Hora do Muay Thai aqui no Xtreme Fighting, peso galo, vem aí o russo Vladimir Kuzmin Tá aí, Vladimir Kuzmin Vem de capa, vem de chapéu, é isso? Tá demais o homem Vem de 11 vitórias seguidas na modalidade, né? Luta com o Muay Thai pelo galo A última derrota foi em 2018 Luta nas duas bases, Destra e Foyoto, consegue jogar nas duas ali Isso é bom, né? Gosta de usar bastante golpes giratórios Fala com cara de bravo ali Me lembra muito o Coulson Baker, do Machine Gun Kelly É, boa referência Quando tava de chapéu eu lembrava, deixa eu ver agora A Coulson Baker lá tem o cabelão, doido, agora tá rosa É Pra enfrentá-lo, vem aí um tailandês Bung Chai San Chai É o Balzombie, né? Cotovelo zumbi Você mostrou aqui o San Chai, é parceiro da casa É, sócio da É uma estrela do Muay Thai Marca própria na camisa E tudo mais, hein? É, equipe, ele é o... A própria equipe, né? Com o próprio nome Usa bastante o cotovelo, é completo Gosta de avançar usando o cotovelo, então é bem perigoso Vem de duas derrotas, a última por nocaute no primeiro round Contra o Ian Harrison 200 vitórias na modalidade Bastante bagagem aí E é o favorito pra essa luta, nesse combate Olha aí Aí o comparativo entre eles Muito bem, vamos lá A luta de Muay Thai, trocação, do jeito que você gosta Ninguém alivia Vamos ver o encontro dessas duas escolas Do mundo da luta A escola tailandesa, a escola russa, frente a frente Muay Thai Com a bermuda vermelha No ano, a luta com o Muay Thai é com a luva de M&A, né? Toda hora, né? Larga um chute ali na coxa do Muay Thai Responde por dentro Já deu um tip ali na altura do peito É intenso na movimentação Muay Thai é muito potente Sempre tentando andar pra frente O russo tenta afastá-lo Mas ele continua andando pra frente Afastou ali O cara é pior Quarto, né? O que? O que? O Justin... Não, o Justin Bowen é o nosso carequinha. Ó... O que? Deixou. Deixou um pouquinho, faltou a balada, né? Tá tendo ação ali no... Deixou! 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 Aqui! Deixou! Deixou! Você! Mais ação, hein? Pediu mais ação. É, parou pra dar bronca. Certo. Opa, chuta bem ali o Maitai. Responde bem o ataque com chutes, né, o Maitai? O cotovelo também ali o Kuzmin. É, o Maitai responde bem, ele é muito sereno, né? Olha lá, tentou de novo entrar no contra-golpe. O Kuzmin vem com tudo. Stop, break, chuta. Queria ação? Então toma. Opa, juntou o cotovelo giratório ali. Bloqueado ali o chute alto. Maitai duas vezes, abriu ali a esquerda, entrou e terminou o primeiro round de muita intensidade. Daqui a pouco tem mais ação no RedeTV Extreme Fighting, RedeTV, a casa do MMA. Estamos de volta, meus amigos, com o segundo round. Luta de Maitai contra o Kuzmin. Vai tentar apostar de novo nos chutes, tomou uma nova sequência. Pegou no rosto ali, hein? Bem alto, né? Pegou no queixo, me parece, ali o chute do Kuzmin. Olha como tem a perna solta. Nova sequência. É uma luta franca, né, Eduardo? Tentativa franquíssima, tentativa de joelhada voadora. Os dois vão pro Penchi de novo. O Maitai não consegue colocar toda a sua estratégia em ação. Pelo menos até agora, o Kuzmin apresenta um volume, né, já que bem maior. É, mas o Maitai está conseguindo os chutes efetivos, né? Já está marcado ali o braço do Kuzmin, faz ele com um golpe baixo. É, faz o golpe baixo. Olha aí, entrou bem ali com a direita o Kuzmin. Está conseguindo alguns golpes limpos o Russo. Ele tem tentado desde o primeiro round aí, nos momentos, usar esse cotovelo, principalmente o esquerdo, em cima do Maitai. Está jogando ali na base de canhoto, né? Agora mudou. Vai girando e mudando a todo instante. Chute ali na perna. Jogando que ele pode, ele não pode segurar a perna do outro, mas ele pode fazer esse movimento que ele fez ali. Ó, outra tentativa de cotovelada giratória. Chique é muito forte, dá uma chacoalhada no Maitai, que tenta responder com a esquerda. Um minuto para o fim do round. Vai gastando toda a sua potência, a sua energia, o Kuzmin. Por agora, uma esquerda do Maitai. Sai rápido ali o tailandês. 30 segundos para o final deste segundo round. Roper passa no vazio, não pega tanto não. Saiu bem ali o Maitai. Tenta responder os dois cotovelos do mesmo combo ali, o Maitai. Toma a sequência, um atraso no contra-golpe, a luta fica mais franca. Saiu meio torto o Kuzmin. Maitai está conseguindo ali, hein? De novo. Está achando o timing do seu adversário tailandês. Nariz ali, parte do rosto do Kuzmin. Já vermelho, termina o segundo round. Deu uma encarada ali o Kuzmin agora no final do round, hein? Olha, vai ser uma luta difícil até agora, assim, para os juízes, se for por decisão, né? Não vejo ninguém caindo, não, porque eles estão bem inteiros ali. Eles estão absorvendo bem os golpes, a não ser que entre um cotovelado ali, muito avassaladora, né, Dô? Mas até agora, os dois estão absorvendo bem os golpes, e o Maitai usando bastante os juízes. Vai, 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 vai. Prontos? Prontos? Prontos! Começa o terceiro e último round. O Maitai começa no pique do muleque doido, hein? Outra cotovelada, um antebraço ali no giratório, acabou pegando o Maitai. Faz bem esse giro o russo. Mais um tipo alto, né? Existe um noqueio que ser perigoso, hein? É, para derrubar, né? Para derrubar, para nocautear ali, é fácil. Estamos chegando aí ao primeiro minuto de luta deste terceiro round. O que é o chute alto do Maitai, tentando encontrar essa distância, se aproximando mais do russo-tailandês. Usar mais a mão ali o Maitai. Usa pouco, né? Gosta muito mais no chute. Que é bem da escola, né? Sim. O italandês. Olha, pegou uma bela sequência novamente no gosto ali, mas acho que só o Oper entrou inteiro. Está conseguindo fazer bem isso também, né? Segurar e deixar um golpe no Fusbin em alguns momentos. Um minuto para o final. O Maitai vai tentando alguma coisa ainda na reta final. Difícil de olhar ali o que estaria, quem estaria em vantagem, né? Até porque a avaliação dos juízes normalmente difere da nossa. É, o Maitai, ele está ali sempre no chute na região da Costela ali do Cusminho. Cusminho não nos chips, né? O chute frontal ali para afastar, para causar dano ali no Maitai. Olha lá. E é isso, é chute e chute. Um contra-ataque de chute. Agora usou a mão ali para mim. Já está com a testa meio marcada do lado esquerdo? Parece que sim. Engraçado, o Cusminho consegue furar e infiltrar, como você diz, né, Jacqui. Muitas vezes a guarda do Maitai, mas sem muita força. E o Maitai não precisa de muito para marcar, até porque é mais branquelão, né? Falta punch ali, né? Olha como está o rosto do Cusmin em comparação com a do Maitai, né? E se você pegar volume, se fosse kickboxing, ele teria acertado mais com a mão principalmente. Terminou, fim de luta. Cumprimento frio ali dos dois, o respeito agora do Maitai. O Cusminho não está querendo muito abraço, não, né? E vamos ver o que os juízes vão decidir. A luta é difícil aí para os juízes. Olha, o aperfeiço. É, ele acertou alguns ao longo da luta, né? Ele foi bloqueado, mas chegou a dar uma mexida na cabeça ali do rosto. Sentiu ali. É isso. Vamos lá, vamos ver qual é. Está contigo agora, meu querido Don Lau. Anuncia aí, quem levou? Ladies and gentlemen, this match was presented to you by Singapore Sports Hub. And now, after three rounds of battle, we turn to the judges' scorecards. Judge number one calls this contest in favor of P.K. Senchai. Judge number two calls this contest in favor of Kusmin. And judge number three calls this contest in favor of your winner by split decision... Montai P.K. Senchai. Montai Senchai. Decisão dividida. Leva mais uma no One Championship. Vitória tailandesa no cage do One. 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 Vitória tailandesa no cage do One.